Ações policiais nas rodovias que cortam a nossa região. É realizada pela Polícia Rodoviária Federal a quarta fase da operação ICTU. O objetivo da Força de Segurança é evitar acidentes com mortos e feridos nas estradas. É um trecho de 10 km da BR-116 em Governo do Vladares. É alvo de fiscalizações e a reportagem vai repercutir isso aqui. Pode balançar. Manobras arriscadas e imprudência nas rodovias mineiras. 10 minutos na BR-381 em Governador do Vladares e os flagrantes aceleram. Condutas de muitos condutores que a Polícia Rodoviária Federal tenta reprimir na quarta fase da operação ICTU. Na delegacia do Governador do Vladares, infelizmente, nós temos três pontos em que os acidentes são um número muito elevado, são um dos maiores do Brasil. Então, aqui em Vladares, no perímetro urbano, perímetro urbano de Caratinga e perímetro urbano de Manhuaçu. Então, como que funciona essa operação? A polícia, ela traz policiais de outros lugares, né, para ficar especificamente trabalhando nesses pontos. Então, a operação dura em torno de uma semana, uma semana e meia, com os policiais fiscalizando nesses pontos específicos, com o objetivo principal de diminuir os acidentes. Em Governador do Vladares, o trecho da BR-116, entre os quilômetros 410 e 420, está entre um destes pontos de maior perigo. O inspetor explica que, como o trecho pertence ao perímetro urbano, a fiscalização vai se concentrar em motocicletas e na velocidade dos veículos. Como tratam-se de perímetros urbanos, os acidentes nesses locais, principalmente, são ocasionados envolvendo motociclistas. Então, tendo essa característica, os policiais vão intensificar a fiscalização em motocicletas. Outro ponto também da acidentalidade é a velocidade. Então, são dois pontos que a gente vai bater. Fiscalização de motocicletas e a fiscalização do excesso de velocidade. Então, os policiais estarão nesse ponto, revezando os pontos, revezando os locais de fiscalização, mas com esse objetivo. Entre os dias 22 de fevereiro e 3 de março deste ano, a terceira fase da operação teve 128 motocicletas apreendidas, além de nove pessoas detidas e outras nove que assinaram um TCO. Após a assinatura do termo circunstanciado de ocorrência, a pessoa não se livra da responsabilidade e aguarda as decisões judiciais. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes com feridos e mortos nas estradas federais aumentou entre os anos de 2021 e 2023. Só no ano passado, foram registradas mais de 5.600 vidas perdidas nas estradas federais. Os números dos últimos três anos demonstram a dificuldade do país em cumprir a meta da década de segurança viária, que busca a redução de metade das mortes no trânsito até 2030. Para se ter uma ideia, segundo a PRF, em 2021 foram registradas 5.396 mortes nas rodovias federais. O número subiu para 5.439 em 2022 e fechou o ano passado com 5.615. Nós vamos fiscalizar esses condutores verificando toda a questão documental e a questão também do comportamento. Então, o condutor que efetuar alguma manobra de maneira errada, ultrapassar em faixa contínua, ultrapassar pelo acostamento, não está com habilitação, que é um caso de crime de trânsito, de infração de trânsito, então nós estaremos fiscalizando para que essa conduta não gere um acidente. Os cuidados com as condições dos veículos também são muito importantes para evitar tragédias. No início do ano, uma veraneio se envolveu em um trágico acidente com um ônibus próximo a Campanário. Segundo a polícia, uma das rodas se soltou fazendo que o veículo batesse no ônibus. A polícia rodoviária verifica na fiscalização os equipamentos obrigatórios. Esses equipamentos obrigatórios têm que estar dentro da condição para que possa trafegar. Então, as principais características do veículo, além da documentação, está ok, está em dia, é a questão principalmente de pneus, freios, direção. Então, a gente vai fazer toda essa análise do veículo para ver se ele tem condição de trafegar. Infelizmente, se ele não tiver condição de trafegar, ou ele vai ser retido para ser acertado, ou, dependendo da gravidade, ele vai ser recolhido para o depósito para que ele faça a regularização. Então, a polícia está atenta a esses cuidados e o condutor também tem que ter consciência de que não pode colocar na estrada veículos que não tenham condição de segurança para trafegar. Aí, está dado o recado da Polícia Rodoviária Federal, né? Toda a orientação é bem-vinda, no sentido de estar em dia com o veículo e também o motorista está em dia com a sua própria saúde, né? Evita acidente demais. E a gente vai ver que ele vai comunicar tudo bem.